Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é da disciplina de matemática. A data de hoje, hoje são 12 de 5 de 2020. Nós vamos só dar uma relembrada nos termos da adição. A adição é a operação matemática que reúne o quê? Quantidade. Qual é a ideia que se tem da adição, crianças? A ideia que se tem de adição é somar, é acrescentar, é reunir o quê? Quantidades. Quais são os termos da adição? 32 mais 23 mais 14. Eu tenho aqui a minha primeira parcela, segunda parcela. Temos aqui a outra parcela. Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 é 5, né? 1 mais 4, 9. 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 6. Então, eu tenho aqui no meu resultado 69. Nesse resultado, na adição, como é o nome desse termo? Na adição, o nome desse termo vai ser soma ou total. Na adição, eu posso ter duas parcelas ou eu posso ter mais de uma parcela, né? Nunca devo começar a resolver a minha pontinha, né? Da esquerda para a direita. Sempre devo começar da direita para a esquerda. Obedecendo as regras, né? Número embaixo de número e não esquecendo do sinal, né? Que sinal é esse? É o sinal de mais, de adicionar. Agora, nós vamos, né? Para subtração de números naturais, né? Esse assunto aqui de subtração de números naturais, vocês vão encontrar eles aonde? Na página 90 até a página 94. Assim como a adição, ela tem os termos, né? A subtração também, ela tem uma nomenclatura, né? Qual é o nome dessa nomenclatura? Minueno, subtraeno e o resultado vai ser resto ou diferença. Eu tenho sete aqui. Sete tira dois, fica quanto? Cinco. Oito tira seis. Oito tira seis, fica dois. Um menos um, se eu tenho um, né? Eu tiro um, eu vou ficar com nada, com zero. Então, prestem atenção como muda a nomenclatura. Na adição, é parcela, parcela, soma ou total. Na subtração, né? A nomenclatura já mudou. É minueno, subtraeno, resto ou diferença. Na subtração, ela é a operação matemática que retira uma quantidade, né? Uma quantidade da outra, né? Que determina quanto falta para completar, né? Uma quantidade. Qual é a ideia que se tem da subtração? A ideia que se tem da subtração é de retirar, né? De tirar aquela quantidade ali que falta, né? De a gente saber, né? Quanto é que falta ali para completar aquela quantidade. E aí, vocês observaram bem aí a nomenclatura, né? Das duas. Agora, nós vamos... Então, as ideias de subtração são, né? Retirar, completar e comparar uma quantidade. Agora, nós vamos observar, né? Que a gente tem a subtração com e sem reagrupamento, né? Ou com ou sem reserva, que é quando a gente empresta para o vizinho. Então, vamos aqui. Eu fiz aqui com dezenas, né? Mas você pode fazer a continha normal. Aqui, esse U é de quê? De unidade e o D é de desenho. Sempre lembrando, né? Começar a resolver a continha da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Eu tenho... Eu posso fazer assim, né? Eu tenho cinco. Para oito, faltam quantos? Né? Cinco. Seis. Sete. Oito. Faltam quanto? Três. Eu tenho dois. Para três, faltam quanto? Dois. Para três, faltam um. Professor, mas a senhora não disse que essa adição é com reagrupamento, que eu tenho que emprestar do vizinho? Sim, só que nesse caso aqui, não foi necessário você fazer um empréstimo lá do vizinho. Vamos observar se nessa outra pontinha aqui você vai ter que emprestar. Quatro para zero, né? Eu posso fazer isso? Ou eu posso tirar zero de quatro? Não. O que eu vou ter que fazer? emprestar do meu vizinho, emprestar do coleguinha do lado, né? Então, aqui eu vou fazer um empréstimo. Aqui eu tenho dois. Eu vou emprestar um para cá para o coleguinha, né? Quando eu faço esse empréstimo, eu sempre tenho que fazer o quê? Eu tenho que riscar aqui, né? E se era dois aqui, eu tirei um, ficou quanto? Um. Né? Porque senão, se eu não fizer isso, eu vou fazer a subtração do dois e a pontinha vai estar errada. Então, vamos lá. Quatro. Para dez, faltam quanto? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Faltam quanto? Seis. Um menos um? Nada. Né? Zero. Nesse caso aqui, você observou como foi preciso utilizar o empréstimo. Então, quando na continha acontecer isso, que você emprestou do número que está ao lado, ela é o quê? Uma subtração, né? Com o quê? Com reagrupamento, com reserva. Isso também serve para adição, para multiplicação. Agora, nós vamos resolver, né? Mais centenas. Unidade, dezena e centena. Eu tenho um. Para sete, faltam quanto? Faltam seis. Por quê? Seis mais um é sete. Eu tenho dois. Para dois, né? Nada. Nada. Eu tenho um. Para três, faltam quanto? Dois. Por quê? Dois mais um vai ser três. Neste caso aqui, também não foi preciso fazer o empréstimo. É dois. Dois. Para seis, faltam quanto? É dois. Para seis, faltam quatro. Quatro. Por quê? Quatro mais dois é seis. Opa! Oito para três. Oito para três, eu não posso fazer essa subtração. Por quê? Porque o três, ele é menor que o oito. Né? Se ele é menor que o oito, eu vou ter que emprestar do coleguinha do lado. Do número que está do lado. Então, eu vou emprestar aqui do cinco. Então, o cinco, se eu retirar um, ele vai ficar valendo de quatro. Então, eu tenho o oito. Para treze, faltam quanto? Oito. Nove, dez, onze, doze, treze. Faltam quanto? Cinco. Por quê? Cinco mais oito é treze. Três para quatro, faltam quanto? Um. Né? Por quê? É três, né? Quatro menos três é um. Então, nesse caso aqui, eu utilizei o empréstimo. Foi preciso eu emprestar do número que estava do lado. Agora, nós vamos ver a prova real. A prova real, ela se encontra na página noventa e quatro. Aí, no livro de vocês, é só observar com calma, que está explicando bem explicadinho, passo a passo, o que você deve fazer. Para verificar se a adição e subtração está correta, podemos fazer o quê? Podemos trocar a ordem das parcelas, como nesse exemplo aqui. Quanto é oito mais seis? Quanto é oito mais seis? Hein, galerinha? Vamos lá. Oito na cabeça, né? E seis. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Né? Fica o quatro e sobe um. Quanto é o 6 mais 1? 7, né? 7 mais 5 é quanto? 7, vamos lá Bernardo fazendo a conferência aí da conta 7 mais 5, 7 8, 9, 10, 11, 12 Quanto é? 12, né? Vai 1 4 mais 2 Quanto é Yasmin? 4 mais 2? 6 1 mais 1? 7, né? Qual foi o resultado da minha continha? 224 724, perdão, falha Aqui, né? O que eu vou fazer? Aqui está dizendo trocar a ordem das parcelas Então, eu vou trocar Aqui, parcela, parcela Que eu tenho a minha primeira parcela A minha segunda parcela Soma Ou total Se aqui está dizendo que eu vou trocar a ordem das parcelas Então, eu peguei aqui, ó A primeira, a segunda Eu peguei a segunda parcela Né? Mais A primeira parcela 468 Né? E também deu o mesmo resultado Né? Deu 724 4 Se aqui, né? O resultado For o mesmo daqui de soma Ou total Né? Essa prova real Ela vai estar Correta Uma outra maneira de fazer Que tem aí no livro explicando É subtrair o resultado De uma parcela Então, vamos lá Ó 8 Tira 8 Mais 6 8 na cabeça Com mais 6 8 9 10 11 12 13 14 Fico 4 Sobe 1 6 Mais 1 7 Com mais 5 7 8 9 10 11 12 Fico 2 Sobe 1 4 Mais 1 5 Né? Com mais 2 7 724 Mas aqui está dizendo, né? Subtrair o resultado De uma parcela Então, eu vou pegar aqui Né? O 724 Né? Que é a minha soma Ou total Com a segunda parcela 4 Eu posso tirar 6? Não O que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que emprestar Do número do lado O 2 Ficou valendo de 1 Né? E aqui ficou valendo de 14 Então, eu tenho 14 Né? Tira 6 Então, 6 Para completar 14 Falta um quanto? 14 na cabeça Né? 6 Né? 7 8 9 10 11 12 13 14 Né? 8 Aqui o 1 Dá para tirar 5? Não, né? Vou ter que emprestar do 7 Então, o 7 Vai ficar valendo 6 E aqui ficou valendo 11 Né? 5 Para 11 Faltou quanto? Né? 5 Eu tenho 11 Eu tiro 5 Quanto é que vai dar? Hein, galerinha? Então, vamos lá 5 Para 11 5 6 7 8 9 10 11 Quanto é que vai dar? 6 E aqui eu tenho 6 Tira 2 4 Né? Olha o quanto deu Né? O valor de cima aqui 468 Então, esta minha prova real Ela está correta Eu posso fazer Né? De várias formas Eu posso fazer a primeira Trocar a ordem das parcelas Ou Né? Eu posso subtrair o resultado de uma parcela Se o valor Né? De exato De uma das suas parcelas Né? Vai estar correto Se der alguma coisa errada lá Foi porque você somou o errado Ou subtraiu o errado Agora, vocês vão resolver a atividade Né? A atividade começa na página 95 E vai até a página 103 No livro de vocês De matemática Está tudo bem explicadinho Basta vocês fazerem a leitura Né? Para poder começar a resolução Tchau E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau